Realmente, nesse que eu se vi, ele chorou aqui, vendo a foto da vó dele, faleceu tem um mês só. Tem um mês, minha avó faria 100 anos agora. E que era uma pessoa que você era muito agarrada, ela falou que você era safada. É, mas ela é porque eu brincava muito com ela, porque ela era das antigas, eu falava muita besteira com ela. E eu era muito grudado, minha avó é uma figura que estava fazendo foto para um bairro inteiro, que ela era referência da Ilha da Luz. Bacana isso, a gente está mostrando isso tudo aqui, porque Samuel vai estar com quadro aqui no nosso programa. Então a gente queria mostrar um pouco da vida, de quem é Samuel, de como ele começou e aonde chegou. Agora tiveram também algumas coisas que aconteceram e o telespectador não sabe. Não viu, nossa, vamos pedir o Japão para colocar que eu não sei a sequência. Japão, põe aquela 5.1 e a número 5, pelo amor de Deus, 6 anos de gravação. Olha 6 anos de gravação, olha isso que bacana. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Vai, Miranda. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde. A gente, com certeza, nesse dia que... Pré. 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 Pré foi. O desaparecimento e suporta a morte de... Porta foi ótimo. Em primeiro lugar, Bruno. Crise nas salas de aula no antes... Crises na sala de aula... Crise dentro das... Crise dentro das salas de aula marcaram 2010, com manchetes aterradoras. Será que nossos alunos, será que seus filhos, será que eles estão... Crise marcaram... Crise... Hits da web. Nos anos 70, um artista plático... Hits da web. Nos anos 70, um hit... Que hits? Um hits, aqui é um hits. E o caso subiu... Tô lembrando do negócio, acredita? O vídeo foi para... Parece que eu não guardi lá. Peraí... O vídeo... O vídeo foi um dos mais... Onde nós estávamos? Onde nós estávamos? Tô lembrando. Tô lembrando. É o DíAngela Bismarck. Tô lembrando. Tô lembrando. Como é o que entrou na minha frente? Foi mal. Mais acessado da web foi o de Angela Bismarck, que toma... Agora vai. Ele que tá me atrapalhando o tempo todo. Espanha em alta no ano de 2015. Tinja a altitude de até 8.500 metros... 8.500... 8.500 metros... Que música? Tipo... De Simone. Então é Natal. Ano novo também. Ano novo também. Ah, mas eu não vou botar a Simone. Não vou botar a Simone. Você já vai. A gente mandou tirar porque ia aparecer tantas outras coisas, mas olha, esse dia foi o dia que a gente gravou junto, ano novo, foi muito engraçado, a gente ria horrores. Tem um outro que eu separei, não sei se o Japão consegue achar lá, a cabeçada que eu dei aqui dentro. Um vidro, um vidro de participação do Rabão, vê se acha aí. Tá aí, gente, vê aí essa cabeçada, foi muito interessante. Foi muito interessante, cara, e foi muito engraçado. Aqui agora vai aparecer esse? Não, ah tá, essa é a participação do Parraro, o que ele fez com o vídeo? Olha só, gente, eu sei dizer que muitas coisas aconteceram, não é verdade, Samuel? Sim, muita coisa, muita coisa. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer são as matérias que o Parraro também me propõe, um trabalho que ele me propõe para fazer. Você disse até que você tinha uns agradecimentos para fazer daqui a pouquinho, o programa acaba e você não fez ainda. Então, falta muito tempo, você falou que o relógio que desistiu. Ah, então agora eu vou falar uma coisa para o telespectador. A gente fica aqui, o programa é de uma hora, e eles ficam lá em cima, controlando. Aí, de vez em quando, quando vai no intervalo, eu falo assim, falta quantos minutos? Aí, esse daqui, traidor, fala bem assim, esse traidor aqui. Não se preocupe com a hora, deixa o controle. E agora ele está aqui com os meninos escondidos aqui na câmera? Mostra lá, Ivan, por favor, mostra esse rapaz aqui. Mostra esse rapaz aqui. E o Samuel está com esse, olha lá, olha lá a cara dele, olha. O Samuel está assim, falta quantos minutos, falta quantos minutos? Está vendo o que eu passo aqui? Deu para entender agora? Agora eu consegui entender. Vai, vai, conta aí para a gente então. Então, eu queria, em especial, eu queria fazer alguns agradecimentos, sabe, Lusa? A primeira pessoa que me abriu as portas aqui foi o Beleza, que hoje eu estou na TV, agradeço ao Beleza. A Silvana e ao Biazate, que eu comecei no Instinto Clube Show através da banda lá, e depois recebi o convite para poder estar trabalhando aqui. Eu queria agradecer muito a você, que me deu a oportunidade de estar como apresentador durante um ano, na época do Chá da Tarde. A nossa antiga diretora, graciosa também, que abriu as portas para mim, acreditou que eu teria um potencial para poder estar fazendo parte da equipe. Ao parrar o Cher, porque ele também expandiu essa parte profissional, eu acho que eu não esqueci de ninguém, e a todo mundo aqui dentro da TV, que a gente briga, que a gente discute, mas no final das contas, todo mundo trabalha junto, todo mundo permanece unido. Aos meninos da área técnica, as coisas que eu aprendi na área técnica, aprendi com eles, com o Vinícius, com o Japão, com o Bruno, que hoje está na Record News, lá em Vitória. Enfim, o departamento de jornalismo, Anselmo, Roberta, Ramon, todo mundo tem mais e mais. Agora, eles falam aqui uma coisa, trabalhar na televisão é algo que te traz orgulho, que te traz prazer? Me traz orgulho, sim. Me traz orgulho, porque às vezes eu paro pra analisar, eu me lembro que quando eu morava no interior, eu estudei em Fruteiras Quente, fiz até a quarta série na época lá, em Fruteiras Quente, e meu pai era, a gente chamava de campeiro, né, que tirava o leite. E nós, assim, a gente passava algumas dificuldades. Eu me lembro que pra ir pra escola, por exemplo, eu fui ter meu primeiro sapato aos 11 anos de idade. Eu ia pra escola descalço. Hoje eu vejo minha irmã, eu tenho uma irmã com 13 anos de idade, vejo minha irmã brigando porque a mochila dela tá com rasgadinha. Na minha época, eu ia pra escola, botava o caderno dentro de uma sacola de arroz, de 5 quilos, pra poder não molhar, entendeu? E a gente estudava de manhã, chegava na escola, os dedos, tava tudo esturricado, assim, de frio, sabe? E aí quando você comenta que a gente conversa sobre isso, você fala assim, nossa, hoje eu tenho uma vida de rei. É, exatamente. Então por isso que eu, pra mim, na minha concepção, acredito que eu venci, porque eu não esperava que tudo isso fosse acontecer na minha vida. Igual, por exemplo, eu no cima do palco, cantando, às vezes eu olho assim, que a gente costuma fazer show pra muita gente. Você não vai ter nem uma matéria de show aí, poxa. Sonhos, é, porque o tempo foi curto, mas depois o pessoal entra lá na página no YouTube lá, que tem um monte de vídeo de show da banda Estrela Radiante, que depois tem uma agenda pra te falar, que a gente vai tá tocando em cachoeiro, daqui a duas semanas, numa casa de show aqui. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu vi ali alguém falando, pituca, bacana a pituca. A pituca foi um grande prazer na minha vida, assim, porque ela, além de ter feito muita alegria, né, hoje eu não preciso esconder, todo mundo sabe que... Ela foi sucesso. Foi, eu não preciso esconder, porque todo mundo sabe que eu, que era eu que fazia pituca na época, na época. Inclusive, Ivan, um dos responsáveis das pessoas, descobriu, que eu me lembro, uma vez eu tomei um tombo dentro do estúdio, o programa era ao vivo, caiu tudo, eu de perna pro ar e o Beleza pegou, puxou Ivan e Ivan me filmou com a pituca no braço. Então, essa pituca, acho que ela que me deu essa alavancada pra hoje eu estar de frente pra câmera e conseguir falar desembolado, entendeu? Porque foi muito bom, foi uma época muito boa. Samuel, me fala aqui uma coisa. O Samuel, essa pessoa, ela é uma pessoa assim, desprovida, ela é uma pessoa que tá sempre... Desse jeito que você tá mesmo, amigo, sincero, eu posso dizer que o Samuel é uma pessoa que eu posso confiar. O Samuel sabe de grande parte da minha vida. Quem é esse Samuel, Ivan? Ah, esse Samuel é uma pessoa comum, como outra qualquer, né? Tenho meus dias de fúria, você mesmo sabe disso, que às vezes eu chego aqui carrancudo, porque todo mundo tem seus problemas em casa. Principalmente como produtor, dias de fúria. É, pois é. E aquela velha história, né? Eu costumo ser muito transparente. Quem me conhece realmente, quando chega, olha pro meu rosto, sabe se eu tô bem ou se eu tô mal. Então, sim, eu procuro ser o mais transparente possível com os meus amigos. Sou uma pessoa muito amiga. Sou uma pessoa que gosta de estar perto das pessoas que eu gosto. Gosto de paparicar os meus amigos. Gosto mesmo, não tenho vergonha de dizer isso. E eu acho que é isso que faz com que, a cada dia, você trabalhe mais e viva mais. E eu acho que é isso que eu tenho. E eu acho que é muito boa.